Quando agora tem cartão amarelo pra Mano Menezes O Mano tá batendo boca com a Edna Punido com o cartão amarelo, o comandante do Internacional Ih rapaz, ó Tá expulso o Mano, tá expulso o Mano Menezes O banco inteiro do Internacional não se conforma Você vê que ele leva o cartão amarelo na imagem recuperada Aí depois ele vira, ó Você conseguiu o... Beep